Estamos de volta, hoje estamos conversando sobre o tema Mulheres, Liberdade e Autoconfiança. Eu estou aqui com as produtoras da websérie Narrando Mulheres e no bloco anterior eu fiz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, numa sociedade que a gente vive, uma sociedade machista, onde as mulheres ainda têm que lutar muito, brigarem muito para poder ter respeito e ser tratada em pé de igualdade. O que exatamente vocês querem dizer para a sociedade com essa websérie? Quais são as reflexões que vocês querem fazer, querem tocar as pessoas acerca desse debate? Olha, Ricardo, não precisa nem a gente ir muito longe. Para começar, pela minha profissão. Eu sou fotógrafa especializada em shows. Então, assim, quando eu chego na casa do show, naquele espaço, só existem fotógrafos homens, assim, só para trazer para o meu nicho, né? E não foi uma nem duas, assim, foram muitas as vezes em que eu passei por isso, assim, sabe? De não só receber olhares, mas às vezes eles todos conversando e eu sempre de fora, porque eu sou menina, porque a minha câmera não deve ser boa o suficiente, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu sou uma menina e vou fazer foto de show dos hermanos, que são todos homens, entendeu? A gente passa isso na nossa vida mesmo. Então, eu acho que a série, quando ela coloca a mulher nesse papel, nessa narrativa tão poética e tão bela e de protagonismo pleno, sabe? Está aqui, olha, essa é a mulher, isso é o que eu faço. Cada uma das personagens, assim, com histórias lindas que fazem a gente repensar mesmo esse lugar, sabe? Eu acho que é bem por aí. É uma luta constante, é a luta. Tanto, se você observar aqui nos contos, sempre tem essa coisa da luta da mulher também no conto. Seja a dona que é a lavadeira, né? Com aquela imagem, que é uma das imagens que eu mais, assim, acho forte, que é dela ali lavando a roupa e tal. Então, eu acho que passa por aí. A gente percebe, né, nessa narrativa, que é tudo muito potente, né? Os contos são potentes, né? As narradoras trazem essa potência, as personagens que são homenageadas, as mulheres, são mulheres potentes, né? Então, o que me passou muito é isso, essa força, né? Essa potência que essa mulher tem e que, na maioria das vezes, é invisibilizada. Eu estou falando besteira ou é por aí? Não, era isso que eu ia falar. A gente, além de tudo, assim, acho que o principal era não só valorizar a participação e o protagonismo feminino, mas também que essas mulheres, tanto as personagens dos contos quanto as próprias convidadas, né, que foram retratadas, fotografadas pela Alice, elas sejam, de uma certa forma, fonte de inspiração para nós, mais público, né? Para todo mundo que assista a série, porque são mulheres que, que é isso que a Luciana falou, que tomaram as rédeas das próprias vidas, tanto as personagens como a Xerazade, por exemplo, quanto a Luciana Novaes, que é a convidada que vive a Xerazade. E a gente, quando produção, também tomou cuidado de ter uma equipe cuja maioria fosse de mulheres. É óbvio que a gente tem homens maravilhosos participando do projeto, mas a gente teve esse cuidado, especialmente nas funções de criação, né? A gente queria muito uma fotógrafa mulher, por exemplo. E aí a gente lembrou da Alice, que já tinha trabalhado com a Luciana anteriormente. A Luciana, ela é a roteirista, ela é a diretora, nós duas somos as produtoras, as idealizadoras do projeto. Então, a gente também teve esse cuidado de trazer o máximo de mulheres possível para a equipe de produção, porque não faria sentido, né? Falar de mulheres e ter uma equipe majoritariamente masculina. Então, desde a concepção, a participação e o protagonismo feminino foi pensado para fora e para dentro também. E esse projeto também, eu percebo uma importância também nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Esse momento de dificuldade de trabalhar, de conseguir trabalho, de sustentar, né? É um projeto que vem também nesse sentido, empoderando essas mulheres, né? A nível de renda mesmo, dando trabalho, trazendo renda para essas mulheres. Não, inclusive dentro da equipe, né? Porque nós somos da classe artística, como atingidas por a pandemia, porque a gente aglomera, a nossa alegria é aglomerar a gente. Então, assim, através da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu... Quantas pessoas, Natália, na equipe ao todo, né? Mais de 10 pessoas beneficiadas financeiramente. Não, muito mais. Foram mais de 30 profissionais contratados. Se a gente considerar todos os músicos que participaram da criação da trilha, foram mais de 30 pessoas contratadas. Então, é isso, assim. Através de um processo criativo, né? Por mulheres, produtoras mulheres, a gente gerou renda para outras mulheres e para homens também, né? Através desse trabalho artístico, né? Como a arte, ela vem alimentar de diferentes formas, né? Emocionalmente, né? No momento de pandemia, em que as pessoas em casa podem ouvir essas histórias, como você está dizendo, esse projeto com toda essa potência. Então, elas recebem essa carga, essa energia que emocionalmente alimenta. Como, de fato, alimentar, pagar conta, comprar comida, através de uma produção como essa, né? A arte, ela realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Alice, o que você queria dizer para essa sociedade com os seus cliques? Porque as suas fotos, eu não sei descrever, né? Mas elas emocionam. Eu estou emotiva hoje, hein? Pega leve que eu estou emotiva. Eu, enquanto espectador, são fotos que me emocionaram, né? Pela beleza, pela dramaticidade, né? E não eram atrizes representando, são mulheres comuns, né? E eu acredito que muito desse resultado seja mérito seu. E eu queria entender exatamente essa linguagem, o que você queria passar, qual o diálogo que você iria estabelecer. Porque comigo eu te digo que você dialogou com a minha emoção. E eu queria saber exatamente de você, você tentar se traduzir em palavras, o que exatamente a fotografia nesse trabalho se propõe. Só um minutinho que eu vou trocar de roupa, porque eu não tenho nem roupa para receber, inclusive. Eu acho, Ricardo, que é assim, o meu trabalho como fotógrafa, ele tem um foco que é a conexão. É exatamente o que você falou. É a minha conexão mesmo com a pessoa. Eu não acredito em nada que não seja pessoal, sabe? Que não seja essa conexão de um ser humano com o outro. Que a arte é esse condutor, sabe? Esse elemento condutor. Então, na minha fotografia, é o que eu busco. É só o que eu busco. E quando essa conexão acontece, é quando surge a imagem, sabe? E assim, cada dia que eu ia para casa depois de um ensaio, eu olhava as imagens e eu pensava, cara, até hoje de manhã, essa imagem não existia. Ela existia e agora ela existe. Então, quando eu olho, por exemplo, uma das fotos da Joana, com o fundo azul, lindo, e eu penso, nossa, sabe? Como ela está linda. Que bom que eu consegui ajudar isso. E a lágrima no rosto dela, né? Você sabe. Você vê que é verdade, porque não é uma atriz representando, né? Rolou emoção de verdade. A gente vê a lágrima descorrendo no rosto dela. Mas eu vou só dar uma quebradinha nesse romantismo, que eu não consigo mentir. Vou te contar o que aconteceu. A gente estava fazendo o ensaio da Joana, e aí o pedacinho do cílio ficou incomodando o olho dela. E nem que ficou incomodando o olho dela, ela estava preocupada de borrar a maquiagem. E eu falei para ela, eu percebi na hora, eu percebi que tinha uma aberturinha no adereço, que se a lágrima caísse, batata, que não ia ficar lindo. E eu falei, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Deixa, deixa ela cair, mas ela vai borrar. Deixa ela cair, e aí a lágrima caiu. E aí, nesse momento, eu fui e fiz a foto. Porque eu sabia que aquilo ia ter essa representatividade, que todo o contexto do trabalho precisaria. Então, assim, foi um acaso, um detalhe, que naquele momento, graças a Deus, eu consegui pegar certinho o caminho da lágrima para trazer isso para a imagem. Mas foi a sua sensibilidade que proporcionou isso, porque se você não tivesse essa sensibilidade naquele momento, a gente não teria essa imagem linda. Gente, infelizmente, a gente já está praticamente no final do programa. Então, eu queria que vocês começassem a fazer as considerações finais de vocês, já dizendo o que esse projeto significa para vocês, a importância dele para todos nós, que vocês deixassem os endereços nas redes sociais, onde a gente pode assistir o web-série, onde a gente pode ver as fotos, onde a gente possa conhecer mais o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Natália, vamos começar contigo. Bom, primeiro, eu queria te agradecer, Ricardo, agradecer a toda a equipe da TV Alerj, e especialmente quem está assistindo a gente, por esse espaço de falar desse projeto. Eu espero muito, primeiro, que as pessoas gostem, que sejam bons momentos de entretenimento, de emoção, né? Os episódios são curtos, eles têm entre 15 e 20 minutos, são cinco episódios, a gente tem um mini documentário com os bastidores, que é o sexto episódio. Espero que toque as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e que inspire, sobretudo, as mulheres a tomarem as redes das suas próprias vidas. Quem quiser assistir, está no YouTube, está no canal do YouTube Narrando Mulheres, e a gente tem as fotos da Alice, e o link também para os episódios, também no Instagram, arroba Narrando Mulheres, e a gente também tem o Facebook Narrando Mulheres. Luciana? Eu também quero agradecer essa oportunidade de a gente conversar, falar sobre o processo, né? Ainda está bem fresquinho, né? E eu vou te dizer uma coisa, emocionou muito também a gente fazendo, né? Então, acho que é por isso que a gente toca, né? Trabalhar com pessoas tão sensíveis, né? Como a Alice, todas as pessoas envolvidas, e as contadoras de histórias, cada uma delas também, né? Que trouxe essa força para a gente através do ofício delas. Então, eu espero que, assim, eu espero que as pessoas continuem, assim, quando forem assistir a série, aqueles que não assistiram ainda, aqueles que forem assistir outra vez, que possam ser tocadas pelo encantamento, né? Porque eu acho que não dá para passar pela vida sem estar encantada, ou encantado, de alguma forma, né? Para que a gente possa viver essa liberdade, possa assumir protagonismos, é preciso encantamento, né? É preciso encantamento, sim. Encantamento não é bobeirinha, não é coisa de gente doidinha. Encantamento é estar ligado e conectado com necessidades da vida, né? Necessidades básicas para outras ações. Alice. Ah, e também quero agradecer. Não tenho palavras, assim, para dizer o quanto que eu fiquei feliz com o seu convite, com esse programa, de estar com as meninas nesse projeto, e que eu acho que a gente possa fazer muito mais coisas juntas, porque quando as mulheres se reúnem, meu Deus do céu, o céu é o limite. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho, o meu Instagram é e lá também eu divido um pouco das minhas experiências, dou algumas dicas também de fotografia. A gente quer isso, a gente quer propagar sempre quanto mais inspiração, quanto arte, quanto beleza, quanto mais melhor. A vocês, meninas, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme ser eu com vocês aqui. Obrigada. 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 É isso aí. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto